Nosso Estado passa por um grande desafio na área da segurança pública e as polícias e o Governo do Estado estão trabalhando com muita urgência e seriedade para mudar essa situação. Mais policiais. O Governo do Estado vai convocar mais 1.966 policiais civis e militares para reforçar a segurança dos gaúchos. Força Nacional. E mais, também temos o reforço de 136 policiais militares e 31 viaturas da Força Nacional, que estão ajudando no combate ao crime e no policiamento ostensivo. Presídios. O Governo do Estado também adotou medidas que agilizam a construção, reforma e conclusão de presídios. Encaminhou o projeto de lei que autoriza a troca de imóveis e terrenos do Estado por novas unidades prisionais construídas. No total, serão mais 6 mil vagas. Você tem o direito de saber. Apesar das dificuldades, vamos juntos vencer esse desafio com trabalho e seriedade.